Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje a Karen vem com uma novidade, gente, que eu já tô babando aqui, né, Karen? Aliás, eu já estou esperando essa novidade da Karen desde a primeira vez que eu gravei com ela, porque ela estava em... Em teste. Em teste, não é? Ela estava testando pra ver como é que ficava, né, Karen? O que que temos aí, Karen? Então vamos apresentar pra vocês a nossa linha Mapu, tá? Vem cá. É toda linha vegana, toda linha natural. Ela não tem aditivo químico. Por que que a gente resolveu fazer Mapu? Começa que matéria pura. Ah, sim. É a junção de matéria pura. Outra coisa que tem é que Mapu quer dizer terra, chão, paisagem. Então ela não tem nada mais comum, nada mais certo pra dizer natureza. Sem dúvida. Pra um produto vegano. O que que ele tem de bom, Karen? Ele é um produto vegano, natural, sem conservante, mantendo toda a eficiência do vegano. O que que o veganismo diz? Que a gente não pode gastar água pra produção do produto. Sim. Então, o que que a gente fez de diferente? Olha só. É uma tendência. Na Europa isso já existe há muito tempo. No Brasil tá chegando agora. Prestem atenção agora. Porque agora é que tem novidade. Que é o shampoo e o condicionador em barra. Eu amei isso, Karen. Por que em barra? Porque a gente não precisa carregar água pra cima e pra baixo. Não precisa gastar com transporte. E às vezes vaza também quando tu vai viajar. E alguém viajando, né? Então ele vem um shampoo, faz espuma. Faz espuma igual. Limpa igual. Gente, assim ó. Eu quero que vocês prestem atenção no brilho do cabelo da Karen. Ela só usa isso. Eu só uso isso. Eu brinco que depois ele vem assim. É uma barrinha então. Esse é o shampoo. Tem o condicionador, né? Lava normal como se fosse shampoo normal. Esfrega o shampoo no cabelo com água. Vai fazer espuma. Continua lavando. E a limpa? Limpa. E o meu cabelo é usado só esse. Com certeza o termo assim de durabilidade deve ser muito maior o termo. Muito maior. Um shampoo desse pra em que lavo todos os dias. Me dura em torno de dois meses a dois meses por meio. Que maravilha. E é maravilhoso. Além do que é pra viajar, né, Karen? Sim, pra viajar é perfeito. O tamanho... Tu coloca numa saboneteirinha e deu, né? Tá resolvendo. Ah, eu tenho que ir de avião. Será que o meu pote dá no avião? Dá. Isso aqui não tem problema nenhum. Eles não barram por ser uma barrinha. Eu amei isso, Karen. A gente estava esperando essa novidade ansiosa. A gente testou bastante pra quem ficasse perfeito. Vocês sabem que a gente gosta de tudo muito perfeito. Mas é só olhar o teu cabelo, né, Karen? E o meu cabelo... Carmen, depois que eu me acostumei a usar o shampoo e o condicionador em barra... Eu não queria experimentar, Karen. Nada diferente disso. Eu acho maravilhoso. Além disso... Ah, tá. Então... Me fala um pouquinho do condicionador. O condicionador, ele dá hidratação. Ele tem óleos essenciais dentro dele que ajudam a manter o brilho do cabelo. Claro. A manter a fibra. Sim, cria quase uma película, não é? Cria. Karen, me diz uma coisa. E dá pra associar ele àquele produto incrível de vocês que eu tô viciada. Dá, dá. Porque aquele lá também... Que é uma máscara capilar. Gente, ela é maravilhosa. Isso. Eu não vivo mais sem. Então, tu pode lavar que nem eu que lavo todos os dias com shampoo e com o condicionador e mantém a máscara capilar durante duas vezes por semana, uma vez por semana, sempre que lavo. Tem gente que sempre lavo. Tu sabe que eu sempre ia usar uma vez por semana. Mas daí, quando eu vou usar, eu digo assim, não, mas o cabelo fica tão bom. Fica maravilhoso, né? E a Karen disse que não tem problemas assim. Não, não tem problema. É por costume. Tem gente que usa máscara toda vez. Não, e é engraçado que fica com cara de bem tratado, não é? Isso. Eu até, vocês sabem que eu faço cabelo com a Dani. A Dani vem aqui, que no nosso estúdio tem um mini salãozinho. Mas como a Dani recém ganhou a Neninha, eu fico com uma pena dela deixar o carro só pra vir lavar o meu cabelo, que eu digo assim, Dani, vem pra fazer só a raiz. Ainda bem que a gente te resolveu, né? E eu uso os produtos da matéria pura. Gente, eu fico assim, ó. Ele dá aquela cara de cabelo feito no salão. Então, pode associar ela nessa linha toda vegana. Lógico, quem quiser o vegano, lá tem uns componentes, só que não é. Daí, pra quem gosta de natural, não tem problema. Mas vegano, a máscara, eu posso dizer que é totalmente vegano. Amo. Mas esses são. E o que eu trouxe aqui também pra vocês conhecerem? Eu trouxe a espuma facial. A espuma é pra lavar o rosto. Ou uma arada que gosta, pra fazer a barba. Olha só que delícia. Ele é vegano, então é uma espuma. Ó, já tem gente de olho aqui na tua espuma. Que dá pra fazer a barba, ó. Deixa eu sentir o cheirinho. Ai, que delícia. Ele é feito com óleos essenciais. Não, é um cheiro fresco. Um cheiro de frescor. Ó, e só espalhar. Ela consegue limpar e depois lavar com água normal. Não, a matéria é pura. É maravilhoso. Esses são os três primeiros produtos. Eu vou trazer pra vocês conhecerem na semana que vem os outros. Mas queria iniciar com o nosso grande lançamento. Mas eu digo assim, ó, Karen. Se é matéria pura, a gente não precisa nem questionar, né? Eu quero aproveitar, mandar um beijo muito especial pra Sônia. Que faz tempo que não vem gravar comigo. Ela está me dando assim, fazendo um bullying comigo. Sônia, a gente tá com saudades de ti. Aparece pra gravar, porque as nossas telespectadoras amam também quando tu vem. Quero as duas aqui sentadas. Ela vem logo lá. Uma ou outra. As duas. Pode deixar que logo ela já volta pra gravar com a gente de novo. Karen, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. E você que quiser conhecer os produtos da Matéria Pura, é só entrar em contato com a Matéria Pura. Se você mora longe da Matéria Pura, a Matéria Pura está localizada na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Doutor Timóteo. Mas você pode conversar com as meninas por WhatsApp, que o sistema de delivery funciona muito bem. Bem tranquilo, só entrar em contato com a gente. Manda até para outras cidades, não é? Para o Brasil inteiro, Karen. Até porque, gente, a Matéria Pura é única. Ninguém se mantém tanto tempo no mercado como a Matéria Pura se mantém. São 30 anos, né? São 30 anos de mercado. Tchau, tchau, tchau.